Aqui, nessa lojinha aqui, que eu vou deixar o link, não é uma loja, é um link, onde nós temos vários equipamentos que eu uso aqui, os pezinhos, as bolas, tem dois fabricantes de bola que eu uso, a Live Up, que é muito bom, Live Up, e tem a da Odin, que é um outro site, aqui ó, ai gente, pera aí, não vai embora, quero mostrar uma coisa muito importante antes de ler o outro print, pra você que tá com muito, muito, muito excesso de peso, que você tá bem fora do seu peso, você vai poder usar, espera, tica, você vai poder usar uma bicicleta, tá, muito baratinha, que você vai fazer sentadinha, vou mostrar, mas ó, por enquanto, ó, aqui, tá, a aula que eu usei, o step tá aqui, só clicar aqui, ó, já vai direto pra o step mesmo, Gente, vou achar mais barato? Eu vou, aquilo que eu falei, você encontra mais barato? Encontra, mas e aí, será que é o verdadeiro? Será que é o equipamento certo? Porque já compraram esse step de outra pessoa e o step era muito mole, isso pode machucar você, tá, não pode ser muito mole, ele tem que ser macio, mole não, deixa eu ver outro print, Gente, professor, gostaria de saber se ainda tem bermuda? Tem, bermuda dessas não tem, amor, mas eu não tenho aqui, mas eu tenho uma parceria legal também, pra poder mandar umas roupas de ginástica legais pra vocês, fiquem de olho aqui no canal, gente, eu vou apresentar um monte de coisa boa pra vocês aqui, tá, olha só, uma coisa boa que eu vou apresentar, Olha que maravilha isso aqui, gente, fala sério, fala sério, olha que belezinha, né, então você tem um equipamento, que você tem fácil montagem dele, vai usar tanto pra pedalar com as mãos, quanto pra pedalar com os pés, vale a pena o investimento, já falei pra vocês, gente, Coisas desse tipo aqui não são gastos, são investimentos, conta de luz, água, telefone, aluguel, tudo é investimento, Olha que beleza, eu vou comprar pra minha mãe, ela vai fazer essa bicicletinha aí, e posso fazer todo dia? Pode, meia horinha por dia, olha como é fácil pra desmontar, então gente, pô, aqui conta seus passos, pra você poder ser avisada, Gente, eu amei esse negocinho aqui, então ó, pode, não fala nada querido agora, que eu não posso pôr a sua voz, meu amor, Obrigado, fizeram uma doação aí que eu vi, muito obrigado gente, então ó, quer ter saúde? Você tem tudo nas suas mãos, tudo, aqui nessa loja da Odin, que é uma loja que eu conheço, que eu confio, tem vários equipamentos aqui, alguns que eu uso, outros que eu não uso, mas muitos que eu uso estão aqui, Tchau, tchau, até amanhã, amanhã tem aula, hein, beijoquinha.